Oi gente, tudo bem? Por alguns segundos eu esqueci de falar tudo bem O vídeo de hoje vai ser mais um Testando os Truques de Beleza do Instagram Antes eu quero mostrar pra vocês um aplicativo pra você que gosta de vender essas coisas Pode ser que você não usa mais, ou você comprou de um tamanho e não deu você, você quer se desfazer Ou que você quer comprar, que se chama Popsi Bom gente, esse daqui é o Popsi Aqui é a parte de pesquisa, aqui são as pessoas que estão próximas a você vendendo alguma coisa Então tem gente vendendo calcinha, salgadinho, celular, tudo o que vocês imaginaram e tem gente vendendo Aqui são as categorias e você clica aqui em vender se você quiser vender alguma coisa E aí você pode tirar uma foto ou então pegar na galeria Eu peguei essa foto aqui da minha câmera que é a Canon G7X Não estou vendendo tá gente, é só uma simulação Aqui a gente escolhe o preço, digamos que eu vou vender mil reais Aqui a categoria que é eletrônico e já tá certo E aqui ó, o aplicativo já reconhece qual é o produto que eu tô querendo vender Ele já viu que é uma câmera da Canon preta E aí é só clicar em vender E pronto ó, já tá pronta pra vender se eu quiser compartilhar aqui no Facebook O link pra baixar o Popsi vai tá aqui no box de informações Eu tô sem maquiagem porque eu sei que eu vou ficar esculachada no vídeo mesmo Vi no Instagram uma moça que ela usa esses papéis aqui ó Se chama papel de seda Não uso pra fazer coisas ilegais, tá? O meu é pra tirar a oleosidade do rosto E ela, por exemplo, passou o blush, vai sair com esse blush Ela passa aqui no papel E bota na bolsa Aí passou o batom Passa um pouquinho do batom em outro papel e bota na bolsa Sombra, mesma coisa Pra poder retocar no meio da rua Agora digamos que eu estou sem blush Meu blush já saiu no meio da rua Vamos ver se isso vai funcionar ou não Realmente sai Gente, é uma boa ideia, né? Vou fingir o batom Batom Passei tudo torto, mas tudo bem O batom, meu batom tá saindo Opa, mas eu tenho na bolsa Um papel aqui com batom Batom eu não vejo porquê Porque batom dá pra carregar na bolsa Tá saindo aqui no meio, ó Não Batom não, batom não Que aí já borra tudo Nossa, é uma boa ideia, batom Agora o próximo A menina, ela fez um Tipo uma pasta de sobrancelhas Pegou uma sombra marrom Da cor da sobrancelha dela Raspou a sombra Dentro de uma caneca Vou fazer isso aqui rapidinho Peraí Que dó Pegou um spray de cabelo Ó, a sombra tá aqui E jogou aqui dentro Ai, que dó Ela fez na sobrancelha dela Um contorno com uma fita crepe Eu não tenho fita crepe Isso daqui é o que? Agora eu vou vir aqui com o micropore Lembrando que o micropore é caro, tá gente? Então dá like no meu vídeo Porque eu tô gastando isso daqui E à toa Gente, não é possível Que a pessoa Que quer preencher a sobrancelha Vai ter todo esse trabalho Então ela pegou essa pasta Estranho Bom, é isso aí Olha Isso aqui que ficou parecendo um guarda-chuva Gente, trouxe Socorro Não Olha isso Fixou O troço fixa Meu pai Minha sobrancelha Tô sentindo dura Gente, a ideia é legal A ideia é bem legal Assim A menina pegou Botou os cílios aqui no meio do Curvex Se passou o rímel Eu nem tenho tamanho de cílios suficiente Pra fazer essas graças Mas eu vou tentar Meu rímel da Benefit Mentira, não é da Benefit não É da China É uma cópia Que besteira Que besteira Pra fazer o delineado E muita gente faz E eu sempre vejo dando certo Só falta dar errado comigo Pra ficar constrangida Eu acho que não vai dar certo Deixa eu ver Não ficou bonito mesmo O último Ensina você a pegar uma máscara De sobrancelha A minha tá com cor de suja Passar ao redor da boca Quebra o seu batom Ele não borrar Ih, ele não tá pegando A gente tá com a máscara Nossa, não tá pegando ali Se bem que a menina do vídeo Ela passa o batom em volta Fica meio estranho mesmo Ah, mas ficou graça Deixa eu ver se vai borrar Realmente, não borra Quando a gente vai beber alguma coisa Geralmente o batom vai pra fora Né, aqui Sujei toda a caneca E não borrou pra fora Mas pra passar atrapalha Deixa eu tentar de novo Agora que secou Eu sou muito boa atriz Tô agindo como se tivesse coisa aqui dentro É, realmente Não borra Ai, tem que esperar secar Eita, tá sujando tudo Bom, gente O que mais me surpreendeu Foi das sobrancelhas Meus pelos tão durinhos Eu fiquei um pouco passada Porque eu tava jurando Que ia dar errado Antes de puxar a fita O mais improvável Foi o que deu certo Bom, o vídeo foi esse Eu espero muito Que vocês tenham gostado Se você gostou Não esquece de clicar em gostei E se ainda não é inscrito Se inscreva aqui no canal Um beijo E até o próximo vídeo